Política, Ambiente, Saúde, Negócios, Desenvolvimento Pessoal e Profissional, Cidade, Cultura, Comportamento, Esportes, Transnotícias. Pra começar do dia bem e bem informado. Oi, bom dia, bom dia, bom dia, você que acaba de chegar, seja bem-vindo, seja bem-vinda a você, acaba de cair do céu. Está no ar uma nova manhã, novo dia, um novo tempo. Você vai dar significado pra esse tempo que você tem à frente. É o tempo presente e é também o futuro imediato. O tempo que você pode administrar e planejar. Tá disposta? Tá disposto? Tá bom, não precisa pressa. Internamente aí, crie as condições. Pra que você enfrente com serenidade, com inteligência, com sabedoria cada desafio, cada circunstância decidir. Mais um dia pra atuar com toda a sua ética, com toda a sua verdade, com sua inteligência, com sua capacidade, com suas habilidades. E contribuir para a construção de um mundo novo. É o que você faz todos os dias através do seu trabalho. Através da sua atuação, das conexões que você estabelece com outras pessoas do bem. Está no ar uma nova manhã, um novo dia, uma nova pessoa, uma nova você. Hoje você é muito melhor do que você sempre foi. Você tem tudo o que você acumulou com o conhecimento dos seus estudos, da observação que você fez das experiências dos outros. E o que se aprende com as experiências dos outros é mais barato, mais rápido e menos dolorido. E também aquilo que se aprendeu com as próprias vivências e experiências. Então hoje você tem muito mais a oferecer ao mundo hoje. Como é que você vai oferecer? Através do seu contato. Através da sua atitude. Através do seu trabalho. Através do seu trabalho. Realmente importantes. E seguir adiante a sua trajetória de evolução. Prazer estar com você nesse momento mágico do dia. O seu despertar. Com despertar esses gigantes. Seja bem-vindo à vida. Seja bem-vindo ao mundo outra vez. Obrigado por permitir que eu esteja aí tão perto de você. Nesse momento mágico. Estamos torcendo para que você faça desde dia. Mais um grande dia na sua história. Eu sou Irineu Toledo. Comigo aqui, Renata Leite. E vamos até às oito, tocando músicas, trocando ideias sem perder a notícia. Até às sete para São Paulo, quando entra esporte de primeira. Feliz dia novo. Emoções do dia dez, mês onze, novembro. Dois mil e onze, calendário cristão. Cinco mil setecentos e setenta e dois, calendário judaico. Mil quatrocentos e trinta e dois para os muçulmanos. Primavera brasileira. Informações astrais. As influências dos astros, segundo Elmer Baumgratz, Renata Leite. É, a lua cheia no signo de touro estimula a necessidade de segurança material e afetiva. E também o bem-estar e o sentimento de conforto. Além do menor esforço, pode dar o tom deste dia. E haverá preferências pelo caminho mais fácil. O desafio desta quinta-feira, no entanto, será exatamente vencer a preguiça. Pois essa pode ser um impecilho para se fazer várias coisas. Trabalhos que demandam maior esforço ou que apresentam algum desafio não serão bem administrados. Sendo este realmente o problema, pois as coisas podem ser mal feitas ou realizadas de forma displicente. Pontos fortes, segurança, amabilidade, determinação. Pontos fracos, preguiça, comodismo, indolência. Transnotícias Transamérica